E aí, beleza? Sabe aquele ícone de carregamento que aparece na tela do Photoshop quando você tá desenhando? Eu vou te ensinar a resolver esse problema e acabar com esse ícone. Toda vez que você pressionar a sua caneta, vai acontecer de aparecer a telinha com os brushes do Photoshop. E pra resolver esse problema e você não passar mais raiva, é muito simples. Você vai no seu painel de controle, vai clicar lá em caneta e toque. E depois, ou você pode clicar duas vezes em pressionar e manter, ou você clica aqui em configurações. Na nova janela que abriu, você vai desmarcar a opção habilitar a operação pressionar e manter pressionado para o clique com o botão direito. Depois que você fizer isso, é só clicar em OK e em seguida, aplicar. Pronto, agora você pode usar a caneta normalmente na sua mesa digitalizadora, que você não vai mais ter esse problema incômodo pra caramba. Então não esquece de compartilhar essa dica com seus amigos, porque eu tenho certeza que muita gente tá passando por esse problema. Até o próximo vídeo e um forte abraço! E aí E aí